O mais simples de todos é o Uber. Por quê? Se você já está acostumado a pegar Uber no Brasil, o procedimento será o mesmo. Você vai precisar colocar o destino que você quer chegar no aplicativo e o Uber ou o Taxi 999 vai te levar para onde você quiser. Isso nos países, nos aeroportos que têm essa facilidade. É claro que a Uber está no mundo todo. E é, parece funny, parece engraçado, mas é Uber. Não é Uber, como a gente falava no Brasil, tá? Você tem que falar, se falasse I love you, então você tem que falar Uber, Uber. E não Uber. Uber é brasileiro. Se você falar Uber, eu convide você. Tem que falar Uber, Uber, ok? Que é o nome da empresa, ok? Sei que sou um pouco diferente daquilo que nós estamos acostumados, mas lá fora não se chama Uber, se chama Uber, Uber, ok? Então, se você for pegar um Uber, lembre-se, o nome é Uber e não Uber. Uber é no Brasil. E o procedimento é igual no Brasil. A gente viajou agora para fora, né? Antes da pandemia. E fui conversando com o motorista do aplicativo, que pode ser o Uber ou Taxi 999. Taxi 999, que é 99, tá? Os dois são os mais famosos, pode ser que lá você conheça outro, mas a princípio vão trabalhar com o aplicativo Uber e Taxi 999, ok? Que é a mesma coisa, né? Às vezes é uma diferença pouca de preço e também a quantidade de carros na rua. Mas, lembre-se, isso, os aeroportos que têm essa facilidade, você precisa checar isso antes. Lembra que nós falamos dos do's and don'ts. Então, é importante que o do's and don'ts de como pegar o transporte vai estar ligado diretamente ao destino, ao país, à cidade que você vai ter como destino final de chegada. Tudo bem? Como é que você vai pegar o Uber lá, vou dar um exemplo, Estados Unidos. Você vai pegar o, simplesmente, no seu aplicativo de celular e vai colocar lá as informações do hotel ou do endereço que você chegar e o Uber vai te levar até o outro estímulo. Então, não precisa falar nada, você não se identificar, né? Quando você viu o aplicativo chegando, chegou. Tá no número da placa, no motorista. Você vai usar os termos normais. Se for de manhã, good morning. Se for os termos, se for a tarde, good afternoon. Se for a noite, good evening. Ele vai perguntar, ele vai confirmar o destino. Exemplo, ele vai falar hotel, vou falar esse exemplo aqui, tá? Hotel Plaza, ele fica na Fifth Avenue. Então, ele vai falar pra você, good evening, sir, good evening. Hotel Park Plaza, Fifth Avenue. Is that right? Is that right? Significa, tá correto? Você vai falar, yes, please. Sim, por favor. Ele vai te levar até o seu destino. Lembre-se que o Uber tem a facilidade de dinheiro, cartão ou Pix, que é no Brasil. Lá fora, você vai pagar com cash ou com o seu cartão. Lembrando que o cash você paga com a moeda do país. Não pode pagar com reais, ele não vai aceitar. Tem que ser a moeda do país. For os Estados Unidos, dólar. Se for na Europa, euro. Se for no Japão, yen. Se for na Tailândia, bath. Se for na África do Sul, rand. Se for na Índia, rupees. E assim, sucessivamente. Lembrando que você pode trocar esse dinheiro, né? Dólar por rupees, dólar por bath, dólar por meticais. Você troca no aeroporto, já. Cem dólares, cinquenta dólares, se for no caso. Para você ter o dinheiro que a gente chama no inglês de pocket money. O que é o pocket money? Ou change. Change significa troco. Ou pocket money. Dinheiro curto. Dinheiro de bolso. Dinheiro, né? Trocado. Vamos falar assim. Trocado. Trocado. E aí você vai, se você quiser pagar um cartão de crédito, ou travel card, você usa qualquer um dos dois. Mas lembre-se, lembre-se que você vai ter que pagar como paga no Brasil. O cash ou o credit card. Não tem pix lá fora. Pix é coisa do Brasil. Pix da galáxia, não é isso? Então, esse é o aplicativo. Você não precisa se preocupar. Porque funciona igual funciona no Brasil. O único cuidado que você tem que ter é de colocar o endereço correto. Para te levar para o destino correto. Aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, tem ruas em cidades diferentes. Tipo... Vamos dar um exemplo. Frey Caneca. É Frey Caneca. Tem Frey Caneca em São Paulo. Tem Frey Caneca em São Bernardo. Tem Frey Caneca em São Caetano. Tem Frey Caneca. Frey Caneca é famoso. Tem no Rio de Janeiro. Então, cuidado na hora de você colocar. Checar se o endereço que você está colocando, o código postal, que ele chama de postcode, se o postcode está correspondendo com o endereço. Para você ler para o endereço errado. Na hora de você colocar o aplicativo. Porque é a sua responsabilidade colocar as informações do Uber. Não é a responsabilidade do Uber levar você para o endereço errado. Você que escolhe o endereço. Leve-se disso. Então, o aplicativo é muito simples. Vamos para uma próxima etapa agora. Ok?